Cícero Nascimento, o cantor mais apaixonado do universo Tem tantas histórias de amor, que todos falam pela vida fora Mulheres reclamando a sua sorte, porque seu amorzinho foi embora Quem tem um amor para sofrer, um dia meu passado foi feliz Só eu que nunca tive novidade, eu sou aquele alguém que ninguém quis Só eu que nunca tive novidade, eu sou aquele alguém que ninguém quis Eu sou a bola que ninguém chutou, o fruto desse amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado, desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta, que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem que ninguém chutou, o fruto desse amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado, desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta, que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou a bola que ninguém chutou, o fruto desse amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado, desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta, que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou a bola que ninguém chutou, o fruto desse amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado, desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta, que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Essa música é uma homenagem que eu fiz ao grande rei do brega Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de muleta, que a vida me obrigou a caminhar E o seu talento deixavam todos admirados Logo cedo foi compondo algumas canções Quando cantadas, apaixonava os corações Daí então, resolveu gravar seu primeiro disco Garota proibida, foi como começou sua vida Essa música foi sucesso no país inteiro Daí tornou, até ali no nascimento, o rei dos bregueiros Não demorou pra ele gravar outros sucessos E os seus amigos, todos torciam o seu progresso Em cada show, ele levava muita alegria Com aquele jeito apaixonado que ele tinha O cantor apaixonado do vovão Adelino Nascimento, será eterno no coração Mais de 30 discos, ele gravou em sua carreira Foi em Sergipe que ele partiu dessa maneira Com a insuficiência respiratória, chegou ao fim Com o pai do céu, foi morar, sabemos que sim Adelino Nascimento, você foi morar com Deus Está feliz, como ele está ao lado seu Adelino Nascimento, você foi morar com Deus Está feliz, como ele está ao lado seu Adelino Nascimento, você foi morar com Deus Está feliz, como ele está ao lado seu Adelino Nascimento, você foi morar com Deus De hoje em diante querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi morar com Deus A garota que foi proibida, hoje mora no meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar num deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu encontrei num deserto sozinho apagar, solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar, meu sofrimento Desta vez irá chegar ao fim, eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim E hoje em diante querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, hoje mora no meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar num deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu encontrei num deserto sozinho apagar, solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não me desejo mal Sei que a vida cobra e você vai pagar Quem planta o bem, colhe o bem Quem planta o mal, o mal colherá Essa é a lei da vida, pra quem enganou, pra quem tanto te amou Se um dia pensar em voltar, é tarde demais, nosso amor se acabou Se um dia pensar em voltar, é tarde demais, nosso amor se acabou Aí você vai sofrer, aí você vai chorar Vai se arrepender, porque é tarde demais, pra você voltar Aí você vai sofrer, aí você vai chorar Vai se arrepender, porque é tarde demais, pra você voltar Não me desejo mal, sei que a vida cobra Que você vai sofrer, aí você vai sofrer, aí você vai pagar Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, o mal colherá Essa é a lei da vida, pra quem enganou, pra quem tanto te amou Se um dia pensar em voltar, é tarde demais, nosso amor se acabou Se um dia pensar em voltar, é tarde demais, nosso amor se acabou Aí você vai sofrer, aí você vai chorar Vai se arrepender, porque é tarde demais, pra você voltar Aí você vai sofrer, aí você vai chorar Vai se arrepender, porque é tarde demais, pra você voltar Essa música eu dedico a toda a galera do restaurante da Caminha 3 O cheiro carinhoso de Cícero Nesmé Hoje eu recordo tão triste, tudo que se passou A menina que eu mais amei, foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste, tudo que se passou A menina que eu mais amei, foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado, era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim Quero afogar seus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas, que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado, era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim Quero afogar seus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, Tânia, quero que tu saibas, que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Essa música eu dedico A gordinha da leçonete Um abraço do cantor mais apaixonado do universo Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa canção ela ouve tocar Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração E mais? Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Por... Dizem que o homem não chora quando sente saudade Ela quer quem vier, quem conser, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmara lenta ela tenta a vida ganhar E em câmara lenta ela tenta a vida ganhar E o olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais E de mês ela olha a vez rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presentes No instante se torna a mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais 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 E hoje quebra essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se o meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Oh meu senhor Onde será que ela está Já em tarde da noite Eu bebendo sozinho na mesa de um bar Será que ela me tocou Por a riqueza de outro alguém Ou será que ela não mais me ama E ao seu lado existe outro alguém O garçom O garçom O garçomete Seja lá quem for Quem estiver de plantão nessa casa Me ajude e me faça um favor Me retire as garrafas da mesa Retire os copos também O cigarro O cigarro você jogue fora Porque tô mordido E não pago a ninguém O cigarro você jogue fora Porque tô mordido E não pago a ninguém Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Um cigarro você joga e fora, porque tô mordido e não pago a ninguém Um cigarro você joga e fora, porque tô mordido e não pago a ninguém Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Um cigarro você joga e fora, porque tô mordido e não pago a ninguém Um cigarro você joga e fora, porque tô mordido e não pago a ninguém Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Moça, o teu olhar me fascina, com seu jeito de menina Seu corpo de mulher, de mulher Moça, me apaixonei por você Agora eu vivo a sofrer, porque você não me quer Sinto a vontade louca de beijar a boca de quem tanto amei E hoje a moça vai embora E o que é isso agora é tentar te esquecer É tentar te esquecer Ah, se eu pudesse agora Pra esquecer a dor que sinto E sair desse castigo Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Moça, o teu olhar me fascina, com seu jeito de menina Seu corpo de mulher, de mulher Moça, me apaixonei por você Agora eu vivo a sofrer, porque você não me quer Sinto a vontade louca de beijar a boca de quem tanto amei E hoje a moça vai embora E o que é isso agora é tentar te esquecer É tentar te esquecer Ah, se eu pudesse agora Ela de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto E sair desse castigo Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Essa música que eu dedico diretamente Ao meu amigo Carlos, minha amiga Jane E a todos que fazem parte da academia, saúde e fitness Um choro no coração de cada um de vocês Quando eu cheguei na farra, fiquei sabendo que ela foi embora Peguei um táxi e saí correndo, na rua da cidade pelo mundo afora Na rua eu não encontrei, na rodoviária eu quase chorei Alguém me diz ela partiu agora, num bom esperança que sai 11 horas Taxista, me diga agora onde ela está Eu tô morrendo com saudade dela, eu penso nela em qualquer lugar Taxista, pode botar 120 por hora É cor da taxista que eu perdi a hora Por favor não deixe meu amor embora Taxista, me diga agora onde ela está Eu tô morrendo com saudade dela, eu penso nela em qualquer lugar Taxista, pode botar 120 por hora Corra da taxista que eu perdi a hora Por favor não deixe meu amor embora Na rua eu não encontrei, na rodoviária eu quase chorei Correio, alguém me diz ela partiu agora Alguém me diz ela partiu agora, num bom esperança que sai 11 horas Taxista, me diga agora onde ela está Eu tô morrendo com saudade dela, eu penso nela em qualquer lugar Taxista, pode botar 120 por hora Corra da taxista que eu perdi a hora Ela partiu da estação agora, por favor não deixe meu amor embora Taxista, me diga agora onde ela está Eu tô morrendo com saudade dela, eu penso nela em qualquer lugar Taxista, pode botar 120 por hora Corra da taxista que eu perdi a hora Por favor não deixe meu amor embora Seu guarda parar Diga pra ele que eu estou sofrendo E que por isso você vai correndo Peça pra ele pra não lhe mudar Meu dor é tão grande Que somente eu sei o que eu sinto agora Corra da taxista que eu perdi a hora Por favor não deixe meu amor embora Essa música é pra você Joanesson dos Rei Santana As lembranças são momentos E não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou vivendo a minha vida Mas só penso em você Eu sofri Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou O tempo é que vai me dizer A esperança não morre Eu amo você Eu amo você Amo você Se você voltar Desta vez É pra valer Se você voltar Desta vez É pra valer As lembranças são momentos As lembranças são momentos Que não dá pra esquecer Eu sofri A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou vivendo a minha vida Eu sofri Mas só penso em você Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou Eu sofri Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou O tempo é que vai me dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Se você voltar Desta vez É pra valer Se você voltar Desta vez É pra valer Menina faceira Eu te amo Menina faceira Escuta vezinho Que eu sempre te chamo Menina faceira Eu te amo Menina faceira Escuta vezinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou levar em paz Vou levando A minha vida Vou deixar de sofrer E vou viver em paz E vou viver em paz Menina faceira Eu te amo Menina faceira Escuta vezinho Que eu sempre te chamo Música Música O que foi que fizeram com ela Música 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 Ela era a menina mais linda Do interior Música Música Teu sorriso de moça bonita Alguém carregou Música Música Ela deve estar pagando Por tudo que fez Música Ela fez o meu coração Música Sofrer outra vez Ela deve estar sentindo Amar mudador E agora E agora Não tem mais valor Ela vai ter que sofrer Ela vai ter que chorar Aqui na terra se faz Aqui na terra Temos que pagar Ela vai ter que sofrer Ela vai ter que chorar Aqui na terra se faz Aqui na terra Tem que se pagar Música Música O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Música Ela era a menina mais linda Do interior Música Teu sorriso de moça bonita Alguém carregou Música E agora E agora Não tem mais valor Música Ela deve estar pagando Por tudo que fez Música Ela fez o meu coração Música Ela deve estar sentindo Amar mudador Música E agora E agora Não tem mais valor Música Ela vai ter que sofrer Música Ela vai ter que chorar Música Aqui na terra se faz Música Aqui na terra tem que se pagar Música Ela vai ter que sofrer Música Ela vai ter que chorar Música Aqui na terra se faz Música Aqui na terra temos que pagar Música Ela vai ter que sofrer Música Ela vai ter que chorar Música Aqui na terra se faz Música Aqui na terra temos que pagar Música Olha aqui meu amor Preste bem atenção Esse é um toque de amor Direto do meu coração Quando eu te conheci Nasceu um grande amor Em mim De repente o destino cruel Fiz tudo chegar ao fim Foi você quem conquistou O meu coração E foi embora e me deixou Na solidão Mas um dia você vai ter que voltar E nesse dia a minha vida vai mudar Música Cristina eu sei que te amo Sei que não posso negar O amor é sempre surpresa Acontece sem se esperar Às vezes eu fico pensando Meu Deus o que será de mim Sem ter um alguém para amar Minha vida vai chegar ao fim Foi você quem conquistou Foi você quem conquistou Meu coração E foi embora e me deixou Na solidão Mas um dia você vai ter que voltar E nesse dia a minha vida vai mudar E nesse dia a minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Música 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 Música